Música Irmãos, eu tenho uma mensagem pra você. Essa mensagem não é minha, não. Essa mensagem eu extraí do livro do missionário R. R. Soares. Missionário é escritor também, tem bons livros. E um dos livros que eu mais gosto dele, que eu aprendi muito a tomar posse, é Como Tomar Posse da Benção. Se alguém já leu esse livro, é um clássico. Toda pessoa, meu irmão, que precisa de uma cura, tem que ler esse livro. Eu me lembro até que eu morava numa cidade de São José do Rio Pardo. E aí eu fiz uma campanha com esse livro. Pedi pras pessoas nos ajudarem, cada um comprava esse livro e fazia uma doação pra igreja. E aí toda quinta-feira eu levava esses livros no hospital e distribuía pros doentes lá. Ia lá, me apresentava como pastor, fazia oração e dava o livro, porque o livro é um livro bem fácil de se ler. Bem prático. E eu comecei a levar pras pessoas e voltava depois na quinta-feira. Sabe o que eu comecei a notar? Que eu levava o livro, a pessoa lia. Quando eu voltava, ela já tinha recebido alta. Eu distribuí na Santa Casa lá de São José do Rio, mais ou menos uns 300 livros desse. Pedi pra pessoal doar, as pessoas doaram. E aí eu comecei a distribuir, eu mesmo, ia sozinho. Fazia esse trabalho toda quinta-feira. Eu fiquei mais ou menos, mais de um ano fazendo um trabalho lá na Santa Casa. Trabalho muito bonito, pessoal. Amém? Pretendo fazer aqui também. Mas cada cidade é diferente. Tem cidade que é mais difícil, né? Eu vim aqui outro dia no hospital, vi que tem uma dificuldade já pra entrar. Não é assim que você entra. E você vai, você só pode visitar determinada pessoa. Às vezes você não pode ir lá visitar outras pessoas. Tem dificuldade. Mas a gente vai procurar fazer um trabalho bonito, pessoal. Porque a Bíblia diz também, né? Jesus vai dizer pra muitos que vai ficar fora do céu. Ah, por que, senhor? Ele diz, olha, eu estive com fome, não me deixe comer. Estive com sede, não me deixe beber. Estava nu, não me vestisse. Estava preso, você não me visitou. Estava doente. Aí a pessoa vai perguntar, mas quando, senhor? O senhor estava com fome, estava preso, estava doente. Jesus falou, quando você deixou de fazer a um dos meus pequeninos, você deixa de fazer pra mim. Então, irmãos, o evangelho é isso. O evangelho é a mal próxima. O evangelho, irmãos, é estender a mão pra quem precisa. Você acha que você se batizou, entregou a vida pra Jesus só pra ficar no banquinho aí, esquentando o banco? Não, muito mais. Deus, ele quer te usar muito. Quer te usar. De repente, ir lá num hospital pra fazer trabalho de visitas. Deus quer te usar, de repente, pra começar em algum lugar ministrando a palavra. Pra hoje mesmo, eu falando com minha irmã. E eu já marquei de semana que vem. Ir lá onde ela mora, num sítio. E começar um trabalho naquela casa. Porque meu trabalho não pode se restringir só aqui na igreja. E eu falei, junta todo mundo lá da tua família. E ela falou, pastor, lá tem uma garagem. E eu vou lá pregar. Eu vou lá pregar. Tudo gente muito simples. É num sítiozinho. Eu falei, chama todo mundo lá. Põe lá. Eu vou lá com um bom grado em nome de Jesus. Se tiver duas pessoas, eu prego pra duas pessoas. Por quê? Jesus pregou só pra multidão? Não. Jesus também pregava pra uma pessoa. Ele pregou. Pra mulher samaritana. Lá no poço. Mas a mensagem é desse livro, concluindo aqui. É de um livro do missionário bem fininho. Você pega esse livro pra ler. Trinta minutinhos, você lê ele. Arrepender-se para não cair. Alguém já leu esse livro aqui? Eu vou até ver se trago esse livro. É uma benção esse livro. Fala sobre Pedro, pessoal. Fala sobre quando Pedro negou Jesus. E nós vamos ler aqui no livro de Lucas 22, 31. Pedro é avisado. Lucas 22, 31. Você tá com a Bíblia aí? Abre a Bíblia. Tá com o celular? Smartphone? Abre ele aí. Mas, ó, deixa no modo avião. Vai que alguém liga pra você, manda um WhatsApp. Aí você fica zigzagueando no WhatsApp. Você pode perder muito aí, pessoal. E uma palavra muda tudo. Você sabia disso? Uma palavra pode mudar a sua vida. E às vezes o recado de Deus é uma única frase. É um vai, vem, é um fica, é um amém, é um sim, é um não, é um espera. Então, quem tem ouvidos, o que o Espírito diz à igreja. Vamos lá. E disse também o Senhor, Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Mas eu que, eu roguei, eu orei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando converteres, confirma os teus irmãos. Olha pra mim. A Bíblia fala aqui que Pedro é avisado. Pedro é avisado. O que eu aprendo? Irmãos, antes de uma pessoa cair, Deus sempre dá um aviso pra ela. Sempre vai haver um sinal vermelho. É por isso que nós temos que ter o dom da vigilância. A Bíblia diz, vigiai, orai. Para que você não entre em tentação. Então, não adianta nada a pessoa orar, orar, orar e não vigiar. Numa bobeirinha, cinco minutos, ela pode perder e muito. Então, Jesus está falando com Pedro, dizendo, Pedro, Satanás queria você. Mas eu orei pela tua vida. Eu orei. Vamos entender isso aqui. Toda vez que você notar que alguém está desviando, ore por essa pessoa. Ore por essa pessoa. De repente, alguém da tua família está se afastando. Deixando Jesus. Ore por essa pessoa, mas ore mesmo. Ore. Às vezes, achamos que está tudo bem. Não, está tudo bem. Ah, porque é uma fase que ele está passando. Irmãos, e de repente a pessoa já está sendo levada aí pelo mundo. E depois que se desvia, o que acontece? Da igreja para o mundo, é um pulo. Mas do mundo para a igreja, é uma guerra. Eu conheço gente que quer até voltar para a igreja, mas não tem força. Eu já falei com gente desviada. Por que você não volta? Pastor, eu até quero. Mas eu não consigo. É uma luta, pastor. É uma batalha muito grande. Porque, ó, do mundo, da igreja para o mundo, é um pulo. Mas do mundo para a igreja, é uma batalha. É uma guerra muito grande. Uma guerra muito grande. Então Jesus fala para Pedro, Satanás queria você, Pedro. Mas eu orei por você. Mas Pedro volta para Jesus, muito confiante de Senhor, que isso, que nada. Eu estou pronto. Eu estou preparado. Ele estava pronto? Ele disse, eu estou pronto, Senhor. Para que, olha? Eu estou pronto. Ir contigo até a prisão e, se possível, até morrer pelo Senhor. Ele estava pronto? Jesus falou, Pedro, não diga isso. Que ainda hoje. Ainda? Não é amanhã. Não é semana que vem. Não é daqui 30 dias. Diga hoje. Jesus falou, hoje ainda você vai me negar. E quando você me negar três vezes, o galo canta. Coisa séria, né, pessoal? Mas muito séria mesmo. Pedro devia falar, Senhor, misericórdia de mim, ora por mim mais. Compaixão. Mas ele se sentiu muito, é confiante, pessoal. E às vezes a gente se sente muito confiante. Precisamos confiar não no nosso braço, na nossa força, mas na força, na misericórdia de Deus sobre a nossa vida. Mas a Bíblia diz, olha, vamos continuar a leitura aí. Agora vamos ler o versículo aqui de número, nós estamos agora, vamos para o 39, verso de número 39. E saindo como costumava para o monte das oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse, orai para que não entreis em tentação. E apertou dele cerca de um tiro de pedra. O que quer dizer um tiro de pedra? É 30 metros, mais ou menos. E pondo de joelhos, Jesus o que é? Orava. E dizendo, pai, se quiseres, passa de mim o cálice. Todavia não faça a minha vontade, mas a tua vontade. E apareceu um anjo do céu que o que é? Que o confortava. E posto em agonia, orava mais intensamente. E o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue. Que corriam até o chão. E levantando da oração, veio para os discípulos, e achou os discípulos o que? Dormindo como? Dormindo no sono tranquilo? Dormindo cheio de tristeza. E disse, por que estáis dormindo? Levantai e orai, para que não entreis em tentação. Olha para mim. O Senhor Jesus vai orar. Ele sabia do Getsemane. Ele sabia dos cravos nas mãos, dos pés. Ele sabia da sua prisão, dos açoites. Ele sabia de tudo aquilo. Da coroa dos espinhos. Então ele vai orar. E chama junto dele os discípulos para orar com ele. E tem uma tradução que ele estava orando já uma hora. E quando ele procura os discípulos, depois de uma hora de oração, os discípulos estavam aonde? Todos dormindo. Por quê? Porque eles andavam escorados na fé de Jesus. Eles andavam escorados. E nós não temos que ficar escorados na fé de ninguém, pessoal. Ah, eu estou na fé do pastor. Eu estou na fé do pastor. Não, você tem luz própria. Você pode brilhar também. Entendeu? Então diz a palavra de Deus aqui que Jesus os chama para orar. Mas eles não aguentam orar uma hora. E dormem, pessoal. E Jesus procura. Mas vocês estão dormindo cheios de tristeza. Quem não ora, vai dormir cheio de tristeza. E olha, cá para nós. Vivemos um tempo onde as pessoas não gostam de orar, não. Infelizmente. Uma geração que parece que não gosta de orar. E é por isso que a pessoa anda tão capenga na fé. É por isso que você vê muita gente aí, olha, fraca. Muita gente aí, desculpa, pessoal. Muita gente aí debilitada na fé. Muita gente que só murmura, reclama. Falta de oração. Porque quanto mais você ora, mais você quer orar. Quanto mais você fala com Deus, mais você quer falar. Mais você conhece a Ele. Na oração, você se quebranta. Na oração, você ouve a voz de Deus. Na oração, você vence a você mesmo. Você não vai deixar ninguém ficar te chamando de tadinho, coitadinho. Ai, coitadinho do fulano. Coitado de nada. Coitado é de quem não conhece a Deus. Na oração, você se sente um gigante, pessoal. Você se fortalece. Tem até uma meme, uma charge aí na internet. Talvez vocês já viram, né? E está escrito assim, ó. Indo para a oração. Um monte de gatinho mimado. Aquele gatinho com medo, né? Indo para a oração. Aí diz lá, voltando da oração. Já não é mais gatinho. É leão. Com aquela juba. Ah, meu irmão, quando você ora, você não se sente mais um gatinho, um coitadinho, não. Você se sente um leão. Amém? Você se sente fortalecido. Já se sentiu fraco? Dobre o joelho e ora. Pede para Deus, me fortalece. Nemias fala, Deus, fortalece os meus braços. E a palavra de Deus diz que Deus fortaleceu Nemias. Precisamos ter uma vida de oração. Jesus orava, os discípulos. Nós precisamos aprender com o mestre. Oração é o quê? É um monólogo? Não, é uma conversa com Deus. É um particular. Jesus tem que ser o nosso amigo. Abre o coração para ele. Fala com Jesus. Então a Bíblia diz que Jesus orava, porque ele sabia para suportar tudo que ele ia passar. Mas os discípulos, o quê? Dormiam cheios de tristeza. Cá para nós. Quem não ora, vai dormir como? Cheio de tristeza, pessoal. E acorda o quê? Atribulado. Você vai dormir. Não ora. Você acorda o quê? Atribulado. Vai dormir com tristeza e acorda atribulado. Mas Jesus tinha uma vida de oração. E olha o que acontece. Vamos dar um pulinho agora para o versículo de número 49, quando Jesus é preso. Vamos ler o 47, assim a gente entende melhor. E estando ele ainda a falar, surgiu uma multidão. E eis que um dos doze que estava, um dos doze que se chamava Judas, ia diante dele e chegou para o beijar. E Jesus disse, Judas, com um beijo, traz o filho do homem? E vendo os que estavam com ele, o que ia acontecer, disseram, senhor, feriremos a espada? E um deles fez o quê? Feriu o servo do sumo sacerdote e fez o quê? Cortou-lhe a orelha. E Jesus respondendo, diz, deixai, basta, não façam isso. E tocando, curou a orelha dele. Olha para mim. Jesus é traído por um dos discípulos, Judas. Ele trai Jesus. Com um beijo. Ele diz, esse a qual beijar, pode levar. Imagina, traiu Jesus. E diz a palavra, pessoal, que vem agora os soldados agora prender Jesus. E os discípulos ali, eles dizem, senhor, vamos usar de espada agora? E Pedro, ele age por conta própria. Ele pega a espada que estava na senta e ele corta a orelha de um soldado. A Bíblia, na tradução, fala Malcom. Cortou a orelha do soldado Malcom. Eu fico pensando, será que ele mirou na orelha certinho do soldado lá? No mínimo, foi no pescoço, não é, gente? Pedro não era convertido, ainda era? Por isso que Jesus falou, quando você se converter, ele não era convertido. Tem gente que está dentro da igreja e ainda não é convertido. Às vezes tem pessoas dentro da igreja, membros, até obreiro, desculpa, não escandaliza, até pregador, às vezes, que não é convertido. Tem que se converter. É como Nicodemo. Jesus falou, tem que nascer de novo. O que é nascer de novo? É deixar a velha criatura. E ser um quê? Um filho de Deus, de fato. Deixar a vida pecaminosa. Jesus falou, necessário é nascer de novo. Então, existem pessoas que estão dentro de igrejas aí, que não se converteram ainda. Tem que nascer de novo. Tem que ter um encontro com Deus, de fato. É apenas um religioso. Põe uma capa de santidade, é apenas um religioso. Está ali, aleluia, Jesus, aleluia. Jesus, eu te conheço. Eu sei que você anda aprontando por aí. Eu sei que você anda fazendo por aí. Ai, Jesus, eu te amo tanto. Como é que eu sei quando alguém ama Jesus? Que ela fica falando toda hora que ama? Uma pessoa ama Jesus quando ela guarda o mandamento. Quando ela cumpre a palavra. Isso, esse é o que realmente ama Jesus. Então, Pedro ainda não era convertido. Ele corta a orelha do soldado. Ele age por conta própria. E aí Jesus vai lá e pega a orelha e diz, Basta, não é assim que eu ensinei vocês. Não é para fazer isso. E pega a orelha do soldado que veio prendê-la aí. Você acha que, imagina que coisa tremenda. A orelha cortada, Jesus vai lá e pega a orelha e cola. E põe no lugar, estanca o sangramento. Meu irmão, e a orelha volta ao normal. Que coisa tremenda. É só o Filho de Deus para fazer tal coisa. Tremendo isso, não é? Mas a Bíblia diz agora, Pedro age por conta própria. Agora, o que acontece? Vamos dar um pulinho para o verso de número 54. 54. Então, prenderam, o levaram e colocaram aonde? Na casa do sumo sacerdote. E Pedro seguia Jesus do quê? De longe. Olha para mim. Tem muita gente, pessoal, que não quer ser conhecida como um seguidor de Cristo. Está seguindo Jesus, ó. De longe. Por quê? Jesus preso. Pedro só de longe, ó, seguindo. Porque não quer ser reconhecido como um seguidor de Cristo. Não quer ser reconhecido. Irmãos, eu pergunto para você. Como é que você é conhecido? Lá no trabalho? Lá na vizinhança? Lá no meio da sua família? Porque tem gente que não quer mostrar que é de Jesus. Parece que tem vergonha. Irmãos, aquele que se envergonha de Jesus, Jesus vai se envergonhar dele também. Você tem que mostrar que você é de Deus. Eu me lembro que nos anos 90, quando eu me converti no finalzinho, tinha uma canção que a gente cantava muito assim, ó. Eu quero é Deus. E não importa o quê? O que vão pensar de mim. Eu quero é Deus. Tem pessoas que têm vergonha do quê? De mostrar que é um seguidor de Cristo. Lá na escola que estuda, ninguém sabe que ele é de Jesus. Lá no trabalho, ninguém sabe que ele é de Cristo. Como aquele jovem que conta lá ao pastor. Diz que um jovem foi e passou dois anos engajado lá no exército. Dois anos. E ele era da igreja. E aí, depois desses dois anos engajado no exército, ele saiu, tal, e ele veio direto para a igreja no domingo. E aí ele pediu para contar um testemunho na igreja. E o pastor passou o microfone para ele. Ele chegou, saúdo a igreja, em nome de Jesus, com a paz de Jesus. A igreja, amém. Ele disse, irmãos, eu tenho um testemunho para contar. Eu fiquei dois anos lá no exército. E Deus guardou a minha vida, todo mundo, aleluia! E a maior bênção foi que ninguém descobriu que eu sou de Jesus lá. Misericórdia. Que bênção é essa? Que bênção? Tem gente que não quer ser descoberto como seguidor de Cristo. Tem vergonha. Irmãos, eu já fui assim. Quando eu cheguei na igreja, no finalzinho dos anos 90, né? A prato dos anos 2000. Eu lembro que eu comecei na igreja, mas eu não queria saber que ninguém. Eu não queria que nenhum amigo meu soubesse que eu estava indo na igreja. Eu precisava de Jesus. Mas eu não queria que as pessoas soubessem que eu estava indo na igreja. O que os meus amigos iam pensar de mim? O que queriam falar de mim? Ah, o Alexandre agora está indo na igreja? Ah, fez tanta coisa errada, agora está indo na igreja? Irmãos, eu comecei para a igreja. E a palavra falava tanto comigo. E aí o pastor falava, traga uma bíblia. Naquele tempo não tinha celular para você ver no smartphone. Aí eu precisei comprar uma bíblia para acompanhar a leitura. Aí arrumei uma bíblia desse tamanzinho aqui, ó. Aí enfiava no bolso para ninguém saber. Aí eu ia para o culto. Para mim é vergonha, eu já fiz isso. Para mim é vergonha. Eu lembro que vinha o culto, a igreja assim bem no centro. Sabe o que eu fazia? Eu olhava para os dois lados para ver se a barra estava limpa, se não tinha nenhum conhecido. E entrava assim correndo para dentro da igreja. Na hora de ir embora era a mesma coisa. Na hora de ir embora acabava o culto, eu já estava na porta, tinha um tapão. Eu já olhava para os dois lados. Deixa eu ver se não vem nenhum conhecido. E já saía rapidinho dali para ninguém me ver. Eu precisava de Jesus. Mas morrendo de vergonha de as pessoas saberem que eu estava indo na igreja. Só que um dia Jesus me pegou de jeito. Jesus já pegou você de jeito? Hã? Já te pegou de jeito? Cuidado que ele te pega de jeito. Como diz lá aquele rapaz. Ele te pega no escuro ainda. Irmãos, um dia o pastor pregando. Ele falando, você que está com vergonha de Jesus. Jesus vai ficar com vergonha de você no último dia. Você pode perder a tua salvação, irmãos do céu. Aquilo entrou no meu coração. Eu estava com vergonha. Naquele dia eu falei, Jesus me perdoe. Nunca mais vou ter vergonha. Abri mão daquela biblinha. Já comprei uma bíblia desse tamanho já. Um espadachim. Aquele biblão ia para a igreja. Toda orgulhosa agora. E os amigos zombavam. Ei, vai lá. Dá dinheiro para pastor. Vai atrás de... Irmãos do céu. Não importa o que vão pensar de mim. Eu quero a Deus. E como os amigos me zombaram. Mas os mesmos que me zombaram, escarneceram. Hoje me pedem oração. Você é bobo. Olha o bobo aí. Olha aí. Mas, irmãos, como é bom andar com Jesus. Pedro não queria ser reconhecido como um seguidor de Cristo. Tem gente que tem vergonha lá no trabalho. Às vezes alguém, de repente, começa a contar um problema. Olha, estou sofrendo tanto. Aí um filho de Deus. É, fazer o que? A vida é assim, né? Irmãos. Chega para aquela pessoa. Olha, tem alguém que muda a tua vida. Jesus. Vai para a igreja. Busca Deus. Deus pode te levantar, restaurar, mudar a sua história, mudar a sua vida. Mas não falamos nada, irmão. Nos aquietamos. Às vezes está falando de futebol. É, porque o Brasil, o Neymar, jogadorzão, o Cristiano, a gente se envolve. Mas quando é para falar de Jesus, não nos envolvemos. Por quê? Porque a pessoa tem medo de o quê? De ser reconhecido como um seguidor de Cristo. É o caso de Pedro. Andando, seguindo Jesus a de longe. Jesus sendo levado a ele de longe. Porque ele não queria ser reconhecido. E olha o que aconteceu. Versículo de número 55. E havendo acendido o fogo no meio do pátio, estando todos sentados, Pedro se assentou aonde? Perto do fogo entre eles. Olha para mim. Se você não quisesse ser conhecido como um seguidor de Cristo, daqui a pouco você vai se assentar lá perto do fogo. Perto do fogo. Aqui tem outra revelação que o missionário diz. Irmãos, não se assente na roda de escarnecedores. Esse aqui falando o fogo do inferno. Tem muita gente que se assentando ali. Conversa picante, está ali. Sai fora disso. Irmãos, tem gente que se assentando na roda de gente que é murmuradora. Sai de perto de gente murmuradora. Essas pessoas contaminam, acaba com a tua fé. Tem gente que se assentando aonde? No meio de semeador de contenda. Você sabe o que é um semeador de contenda? A Bíblia fala sete coisas que o senhor odeia, detesta. E a sétima ele abomina, ele não tolera. Sabe qual que é a sétima? Aquele que semeia contenda entre irmãos. Deus não tolera. Deus abomina. Está lá em Provérbios 6, 16. Depois você dá uma lida lá, fica de lição para casa depois. Seis coisas que Deus odeia. Está lá. E a sétima ele abomina. Qual que é a sétima? O que semeia contenda entre irmãos? Cuidado com o semeador de contenda. Olha, gosto muito da igreja, mas não concordo com isso, com isso, com isso. Eu acho isso errado. Eu não concordo com isso. E tem gente que eu acho que fez um curso, uma faculdade de achologia. Eu acho isso, eu não concordo com aquilo. Quando você não concordar, irmão, sabe o que você faz? Ora a Deus. A obra não é de Deus, não é do Espírito Santo? Sim ou não? Você não concorda a Deus? Está nas tuas mãos. O pastor é o teu servo. Dirige ele. Não é semear contenda. Porque tem gente que semeia contenda, pessoal. Cuidado. Se assentar perto desse tipo de gente, elas vão minar, vai matar a sua fé. Cuidado. Eu, esse tempo todo que eu tenho de igreja, eu já passei por isso. Estado lá. Pessoas semeadoras de contenda que eu precisei sair dali. Sair. Porque se não, eu não estaria aqui hoje pregando para vocês. Pedro foi se assentar o quê? Perto do fogo. Cuidado, pessoal. Para não assentar perto do quê? Olha, de pecadores, né? Aquelas conversas picantes, murmurador. O semeador de contenda, você pode ser queimado pelo fogo do inferno. Aquela conversa picante, olha, novela, aquelas novelas sujas. Meu Deus do céu. Se assente ali, não? Cuidado. O Salmo 1º é um salmo tão importante da Bíblia. Quem já leu o Salmo 1º? O Salmo 1º começa dizendo, Bem-aventurado, feliz o homem que não se assenta na roda de escarnecedores. Antes, ele tem prazer no cem, na lei de Deus, e nela media de dia e de noite. E esse homem, tudo o que ele fizer, ele vai prosperar. Porque ele será como árvore plantada junto ao ribeiro das águas, cuja estação ele vai dar o seu fruto próprio. Cuidado, pessoal. Onde é que você está se assentando? Quem é que você está trazendo pra dentro da tua casa? Quem são as pessoas que você anda com elas? Quem é o seu círculo de amizade? Com quem você anda abrindo o coração? Cuidado. Muito cuidado. Então, Pedro está sentado lá, olha, na roda do fogo. No meio dos pecadores. E, ó, 56. E como certa criada, vendo estar assentado ao fogo, puseste nele os olhos desse, esse também estava com ele. Porém, ele o quê? Negou dizendo, mulher, eu não conheço. Pedro está sentado lá no meio da roda de escarnecedores. E aí uma criada passando. Olha lá, eu conheço. Esse aqui era um seguidor de... Ele andava com Jesus. Pedro, que isso, mulher? Eu não conheço ele, não. Não sei nem quem é. Ele nega Jesus primeira vez. Agora vira. Um pouco depois, vendo o outro, diz. Tu também és deles. Mas Pedro disse o quê? Aí aparece outro. Você andava com Jesus. Não, eu não conheço. Não sei quem é. Com medo de ser reconhecido. E passada quase o quê? Uma hora. O outro afirmava dizendo. Esse também verdadeiramente estava com ele. Pois é o quê? É Galileu. Olha para mim. O sotaque de Pedro denunciou ele. Digou o sotaque. Porque o nosso sotaque denuncia a gente. Não denuncia? Aqui no Brasil, cada estado tem um sotaque. Aqui em São Paulo, o paulista tem a maneira dele falar, né? Como é que o paulista fala? O meu. Ô cara, por quê? Paulista fala, né? Aqui no interior é mais ainda puxado. É bem caipira. Né? Nós vai, nós volta, nós vem. A porta. É um kit de carne. É um kit de carne aí. Não é assim que a gente fala, pessoal? Por aí, né? Já viu, pessoal? Não estou falando. Aqui do lado tem a cidade de Piracicaba, não tem? Você já viu como que o Piracicabano fala? Tem algum Piracicabano aqui? A cidade linda, né? Às vezes o irmão vai para lá. Está aqui nosso amigo pastor Ayrton ali do lado. Mas fala para o Piracicabano falar Piracicaba. Você viu como ele fala? Piracicaba. Piracicaba. Não é assim que eles falam? Fala para ele falar dente. Fala para ele falar dente. Ele fala dente. Meu dente. Eles falam desse jeito. Aqui você vai na região de Bauru ali, né? Ali o pessoal sabe como é que fala? Minha sogra ali daquela região. Sabe como é que eles falam? Minha tia. Meu tio. Ô tia. Ô tio. Ai, que bonitinha. Bonitinha. Ai, que bonitinho. É o sotaque do pessoal. Você já sabe. Ô, esse pessoal aí ali. Você vai para o Rio. Eles não têm um sotaque no Rio? O carioca fala um R bem puxado e os S, né? Porta. Como é que eles falam a porta? A porta. Abre a porta. Pastor. Como é que eles falam? O pastor. Alexandre. Como é que o carioca fala? Ele não fala Alexandre. Ele fala Alexandre. Pede para um carioca falar tomate. Ele não fala tomate. Ele fala tomate. Tomate. É o sotaque. Mas em Minas também tem um sotaque, não tem? Tem algum mineiro aqui? Tem mineiro aqui, pessoal? Pois é. Como é que o mineiro fala? Why? So? Trem? Mineiro não fala assim? É desse jeito que eles falam lá. Mineiro, tudo é why. Toda frase ele põe why. Aí você pergunta. Ó, como é que eu vou lá? Você pega essa rua toda a vida. Toda a vida. É o jeito dele falar. Mas você vai, de repente, na Bahia. Tem baiano aqui? Tem. Como é que o baiano fala? É o sotaque lá? Baiano? Oxente. Não é assim? Ô, manhinha. Painho. Eles não falam assim, o baiano? É a maneira dele falar. O gaúcho. Não tem a maneira dele falar também? Como é que o gaúcho fala? Tchê. Bá. Trilegal. Sabe como que eles falam lá? Aqui é a rotatória do carro. Aqui a gente fala a rotatória. Sabe como que eles falam? O rodelão. O rodelão. É a maneira do gaúcho falar. Cada lugar tem um sotaque. Não tem, pessoal? Eu sou do interior. É porta. Nós vai, nós vem. Então, já sabe. Até o pastor brinca. Você quer conhecer um baiano? Quer saber? Cê é baiano? Não, não sou baiano, não. Cê é baiano? Então, conta até dez aí. Vamos ver se cê é baiano ou não. Conta até dez. Conta aí. Aí o baiano começa, né? Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Pegou o baiano. Porque o baiano fala oito. Oito. Pegou. E Jesus? Em nome de Jesus. Jesus. Sai demônio. É a maneira de falar. Então, Pedro foi reconhecido pelo sotaque de Galileu. Agora eu pergunto. Estamos falando aqui das regiões do Brasil. E o crente tem um sotaque, o cristão? O crente tem um sotaque? Qual que é o sotaque do crente? Não tem uma linguagem? Como é que cê sabe que o cara é crente? De repente sai. Misericórdia. O sangue de Jesus. Tá amarrado. Falei, isso aí é crente, hein? Queima Jesus. E de repente sai um aleluia. Sai um glória a Deus. É a linguagem do cristão, não é? Um dia eu tava vendo. Sabe esse negócio de pegadinha aí que tem? E a gente ri disso, né? E é bom rir. E aí colocaram lá uma mulher no museu de cera. E aí colocaram lá uma pessoa lá vestida de índio. E ali tava... Aí chegavam as pessoas pensando que era cera. O índio se mexia. A pessoa tomava um susto. Aí foi uma vozinha lá no museu olhando. Aí ela olhando aquela pensando que era uma estátua. O índio se mexeu. A mulher deu um pulo pra trás. Tá amarrado o sangue de Jesus. Falei, é crente aí, ó. É a linguagem do quê? Do crente. E a gente é reconhecido pelo quê? Pela nossa linguagem. Pedro foi denunciado pelo quê? Pela linguagem. Vamos continuar lendo aqui, ó. E Pedro disse, homem, não sei o que diz. E logo estando ainda a falar, cantou o galo. E virando o Senhor, olhou para Pedro. E Pedro o quê? Lembrou-se da palavra. O que que Pedro lembrou? Que Jesus disse a ele. Ainda hoje, você vai me negar três vezes. E o galo vai cantar. E diz o quê? E saindo Pedro pra fora, chorou o quê? Amargamente. Irmãos, a mensagem é se arrepender pra não cair. Você errou? Errei, pastor. Se arrependa. Se arrependa. Qual a melhor hora pra gente pedir perdão pra Deus? A hora que a gente se sentir bem? É o segundo após você ter pecado. Pecou, errou? Deus, misericórdia de mim. Eu errei, eu pequei, eu fiz o que era mal. Misericórdia da minha vida, Senhor. Compaixão de mim. Não fique, o missionário diz, um segundo na mão do diabo. Um segundo sequer na mão de Satanás. Você errou na hora. Pede perdão pra Deus. Pedro chora amargamente. Agora, quais foram os erros de Pedro? Primeiro, porque Pedro cai? Ele deixou de ouvir a palavra. Jesus dá um aviso. Ainda hoje, você vai me negar. Ele diz, não, Senhor, eu tô pronto. Segundo, Pedro deixou de orar. Não deixe de orar. Não pare de orar. Terceiro, Pedro, pessoal, agiu por conta própria. Ele vai e corta lá a orelha do soldado. Tem muita gente que está agindo por conta própria. De repente, você tem uma decisão a ser tomada. Não, eu vou agir. Eu vou fazer. Eu aprendo uma coisa. Eu aprendi uma coisa esse tempo que eu ando com o Senhor. O que eu aprendi? Que, às vezes, irmão, quando eu tenho uma decisão importante pra tomar, eu oro. E quando a resposta não vem de imediato, eu continuo em oração. Eu vou deixando a coisa acontecer naturalmente. Porque tem gente que é precipitado e age por conta própria. Olha, Deus, se essa semana não resolver o negócio, eu mesmo vou lá e resolvo isso aí. Cuidado, irmãos. Muito cuidado. Você pode enfiar a mão pelos pés aí. Muito cuidado. Você tem que aprender a consultar Deus. Estava até vendo o pastor Jaime contar um caso de um irmão lá na sede. E esse irmão disse que trabalhava de engenheiro numa empresa, boa empresa. E aí surge uma proposta de trabalho pra ele pra ganhar muito mais. Imagina, duas, três vezes mais. Todo mundo quer prosperar, não quer? Se aparecesse uma proposta de trabalho pra você, você vai ganhar três vezes mais. Sai daí, vem pra cá. Você sairia? É pastor na hora, não precisa nem orar. É de Deus. Mas o irmão foi, não orou, não buscou a direção de Deus. Ia ganhar muito mais nessa empresa. Saiu, pediu conta, tal, e foi nessa empresa. Diz que no primeiro mês ele recebeu. No segundo, já começaram a atrasar o pagamento dele. Mas pagaram. Quando foi no terceiro mês, atrasaram mais ainda, quase que não recebe. No quarto mês a empresa chegou, não vai dar mais pra continuar com você. Não tem como pagar o salário pra você mais. Falou, graças a Deus que eu saí bem lá do meu trabalho. Voltei lá. Já conheci o chefe. O chefe me colocou de volta lá. Não naquela função. E outra função. Mas olha o que dá quando a pessoa que age por conta própria e sem consultar Deus. Você tem que orar. Porque nem tudo que parece bênção é bênção, pessoal. Diga, nem tudo que parece bênção é bênção. Já ouviu aquele comercial dos anos 80? Parece? Parece? Tinha um comercial do Anticaspo, Denorex. Existe isso aí ainda? Até que falava, Denorex parece, mas não é. Então, irmãos, cuidado, viu? Nem tudo que parece, que é bênção, é bênção. Então ore. Mas o que eu estou falando aqui? Pedro, pessoal, ele agiu por conta própria. Ele não ora. Ele deixou de ouvir a palavra. Age por conta própria. Mas ele se arrependeu também. E hoje nós vamos orar. Porque o Espírito Santo de Deus também vem com arrependimento. Quando nós nos voltamos para ele. E arrependemos dos nossos erros. Dos nossos pecados. Uma coisa que impede o Espírito Santo. Porque hoje é o dia de Pentecostes. É o pecado. Você sabia que o pecado atrapalha a presença do Espírito Santo? E hoje, se você tem um erro, fale com Jesus. Confesse. E peça, Senhor, eu quero me esvaziar de mim. E me encher do teu Espírito. Amém? Vamos ficar de pé? Fica de pé, vamos orar.